Você está cansado de perder seu dinheiro com consultorias que só te sobrecarregam com tarefas intermináveis e ainda te culpam pelo insucesso? Eu tenho uma novidade muito boa para você. Quero te apresentar a formação em gestão para empresários. A sua empresa é como um avião, mas pode estar sem piloto. Nosso objetivo é fazer de você um piloto profissional e da sua empresa um avião pronto para alçar voos mais altos. Enquanto você aprende a vender e a lucrar mais, nós assumimos a responsabilidade por todos os processos, todos os manuais, todos os indicadores e ferramentas necessárias para padronizar o seu negócio, transformar o seu negócio em um protótipo de negócio previsível e escalável, sem que você precise gastar o seu tempo valioso com isso. O trabalho pesado é todo nosso. Agora imagine você dominar todas as habilidades de gestão empresarial sem você ter que se preocupar com as tarefas que só te deixam exausto, aquelas tarefas que você nem sabe executar. E nós só precisamos tirar você de dentro da sua empresa uma vez por semana para ficar apenas duas horas presenciais com os nossos especialistas em gestão. O resto é tudo com a gente. Com mais de 15 anos de experiência, nós já ajudamos mais de 10 mil empresários a alcançarem o sucesso desejado. E a melhor parte, nós somos os únicos no mercado que cobram apenas pelos resultados alcançados. Clique no link aqui desse site, ou que acompanhe esse vídeo e descubra como nós podemos fazer isso juntos. O futuro empresarial que você tanto deseja está apenas um clique de distância.